O Nando Reis demorou 19 anos pra explicar o que era o segundo sol da música que fez muito sucesso na voz da Cassia Heller. Essa música surgiu a partir de uma conversa entre o Nando e uma amiga, e essa amiga dele chegou pra ele falando que ia aparecer um segundo sol. O Nando não reagiu muito bem e desacreditou totalmente no que ela disse. Ele até respondeu de forma irônica. Ué, como é que tem um segundo sol e a NASA não viu? Depois de um tempo ele se sentiu um pouco mal pela forma que respondeu a amiga e decidiu escrever essa música que é quase um pedido de desculpa se você parar pra prestar atenção. Não digo que não me surpreendi, antes que eu visse você disse eu não pude acreditar. Na letra ele diz que quando o segundo sol chegar, mostrando que os astrônomos, ou seja, a NASA, estavam errados, ele ia ligar pra essa amiga pra avisar que ela tinha razão. O Nando Reis tinha um caderno onde ele anotava várias músicas que ele compunha e uma delas era o Segundo Sol. Um dia a Cassia Heller viu essa música e decidiu roubar pra ela. De início o Nando não ia deixar porque ele também gostava muito dessa canção e queria gravar ela, mas não teve jeito. Em 1999 a Cassia gravou e ainda brincou com a situação. O Nando no disco Com Você Meu Mundo Ficaria Completo me deu essa maravilha aqui. Não sei nem se ele deu, se eu roubei, né? Acho que eu roubei, que é o Segundo Sol. E a música estourou no Brasil todo, foi um sucesso. Apenas em 2018 o Nando finalmente explicou no seu canal a história por trás dessa letra. É por isso que eu digo que o Nando Reis é um dos maiores compositores do Brasil, de longe. Ele transformou uma conversa aleatória com uma amiga e o arrependimento dele ter respondido de forma debochada, a crença dela, em uma canção de arrepiar e que até hoje é lembrada.